Dantes... Era tudo altamente. Agora é tudo sombrio. Olá Lucy! Trouxe-te um café! Café. O líquido amargo que nos fornece a única sensação de prazer que superou deste momento turvo. Ai santa peça! Interrompi-te a depressão. Fui... Os tempos mudaram. Tens de mudar com eles. Temos de estar fortes e preparados para lutar. Olha uma estrela cá dentro! Pede um desejo! Oh não... Fujam! Ah! Rápido! Na porta está a começar a puxar! Oh, a dor! Estou a ficar com frio. Emmett, o que é que estás a fazer? Viva! Vês, não foi assim tão mau. Ninguém entrou. Ah! Alguém entrou! Eu sou a General Gauss. Traga-me o vosso líder mais forte. Lucy! Emmett! Não! A culpa é toda minha. Agarra-te às folhas, planta. Nós vamos salvar a luz. Don't you tell me to save astroides! Ah! Ah! Posso salvar-te a vida? Com certeza! Mas quem é isto? O meu nome é Rex Dangervest. Vensor da galáxia, arqueólogo, cowboy e domador de dinossauros. Não apanhe essa. Vais ajudar-me a salvar os meus amigos? Claro! É revertado por uma rainha alienígena. Só os mais fortes é que saem de lá com vida. É um lindo lindo! É um lindo lindo lindo! É um lindo lindo! Ah! Sim! Isto és! Eu sou a rainha Watévera Wanhabi. Estou a sentir vibrações super maldosas. Posso mudar de forma para outra coisa, já que estão desconfortáveis. Olá, malta! Não, volta atrás. O cavalo era muito mais agradável. Não falhei em nada! Lucy! Emmett, desenhaste barba por fazer na cara? O quê? Não. Quem és tu? Sou o teu pior pesadelo. És eu quando chego atrasado à escola e me esqueci dos TPC e as minhas calças são feitas de pudim? Não, eu não. Vou deixar as minhas calças. Esses sonhos sem gettingtas são feitas. Vocês podem عة-尾 increase- rein ra-bramarden. Legenda Adriana Zanotto